E aí galera, segundo dia, terceiro dia, vamos abrir de novo aqui, como que vai estar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quanto tempo de internação, mais ou menos, doutor? Assim? Isso depende muito. É o que eu te falei, tá? Depende do seu organismo, você pode dar um antibiótico, dar um antibiótico, fazer efeito também. É que você não vai ter mais longo. É longo? Não, não sei se é que dias que mês. Aqui, aqui no hospital. E pra entrar no mar depois? Ele pode me acudar. Pode falar a verdade. É porque assim, vai ter que cuidar. Isso entra muito o risco de piorar a infecção. Entendi. Então você vai ter que sempre deixar bem limpo. Vamos lá, bem. Vamos lá direitinho, a gente vai deixar uma receitinha. Vamos liberar. Tá. Um tipo de sabãozinho específico pra lá. Tá? É melhor. A gente vai ter que pôr essa deira de germante, tá? Que é melhor que o valor de pôs a sabão aqui em casa. Tem gente que vai ser da deira. Galera, hoje agora são quase umas 18 horas. Vamos ver como que tá a minha perna. Nossa, parece que tá olhando assim, parece que tá bem larga. Uhum. Então, filha, agora eu queria que você viesse um pouquinho aí. Ficasse daquele jeito que você ficou assim. Assim? Assim, ó, como tu fez. Lembra? De manhã. Ah, assim. Assim tá bom, beleza. Ó, moço, bem que você podia filmar pra mim aqui, né? Ó, tá filmando já. Essa é o que ela percebeu. Só não filma ela. Aí, só filma tão pertinho assim, isso. Pronto, galera. Até o momento tá me filmando aí. Já deu uma desenchada de ontem. Uhum. O do senhor ali, estourou dele. Sério? Ele é o pé. O pé é assim. É aqui, né? É, é. Você tá vendo? Aham. Ó, o meu pé deu uma bolha muito de enchar. Uhum. Deixa eu dar lá outras bolhas no pé. Sério? Não são. Eu fui fazer agora umas... Nossa, mas como tratadura tem aí? Tem aqui, filho. Colocar a cara do óleo, filho. É. Depois, passando do óleo de girassol. Ó, eu me desci pra não ficar grudando, né? Uhum. Tá bem melhor do que de manhã, né? Tá bem melhor. Uhum. Galera, toda essa região aqui, meio escura, que parece verde. Tá verde, não sei. Tinha um monte de pus. Isso aqui tem várias bolhas também ainda. Só que parece que eles não podem furar e nem pressionar. Né? Meu Deus, o que que é isso daí? É um de gerante. É, tá bom. Caramba. Vou usar o de serro porque não tem o curativo. Sim. Filma eu aqui agora. Moça, eu tô... Galera, eu tô com uma cinegrafista aqui, a filha do... Arthur. Do Arthur aí, do Arena, aqui de Itapema? É, ele tá dando risada aí. Galera, então, assim, galera, tô me recuperando. Hoje é um dia bem melhor, graças a Deus. Tô um pouquinho mais alegrezinho, tá? Algumas pessoas vieram visitar o Wakanda. E no fim, é hora de voltar pro mar, fazer videozão bravo pra vocês aí. Já tomei meu banho, vou comer minha jantinha. E é isso daí, galera. Tá bom. E tá bom. E tá bom.